Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do momento que esteja ouvindo, seja muito bem-vindo, Turma do Cavuco apresenta biografias do reggae, e nesse primeiro episódio vamos falar sobre o Winston Foster, aca, Yellow Man, nascido em Negril, Jamaica, no dia 15 de janeiro de 1956. O pequeno Yellow Man nasceu órfão, e foi criado no orfanato Maxfield, em Kingston. Sua condição de albino trouxe muito preconceito desde sua infância, já que o albinismo não era socialmente aceito na Jamaica, sendo seu principal refúgio desde cedo a música, e seus maiores influenciadores, como o DJ Roy. Já na adolescência, conseguem um emprego como DJ substituto no Gêmenes Fond System. Seu estilo único de vestir-se, juntamente com sua aparência e seu talento indiscutível, fizeram rapidamente o sucesso. Suas rimas altamente satíricas, conversando sobre sua cor de pele e seus casos com as mulheres, logo ficaram famosos em volta da ilha. Com sua performance de palco altamente energética e empolgante, ele atraía fãs por onde passava. O Homem Amarelo ganhou grande atenção quando terminou em segundo lugar para Nadine Shooterland, no Dust Talent Contest, de 1978. Já em 1979, ele vence o grande prédio. Yellowman gravou muitos singles e álbuns durante os anos 80, chegando a lançar mais de 40 singles e 5 álbuns em um mesmo ano. Em 1982, ele foi diagnosticado com câncer. Depois de várias cirurgias, conseguiu continuar sua carreira. O câncer entrou em aparente remissão durante esse tempo. Ainda voltaria nos anos 90. Mas sua fama internacional também chegaria em 1982, com o álbum Mr. Yellowman, produzido por Henry Junju Lewis. Em muitas de suas futuras composições, Yellowman teve a colaboração do DJ Toaster, o Fathead. Fathead, nascido em Rainford Vernon, por volta de 1960, em Kingston, Jamaica. O DJ de Dancy Hall, mais conhecido por suas colaborações com Yellowman no início dos anos 80. Ele já era um DJ muito estabelecido, quando começou a trabalhar com Yellowman, durante o pico de popularidade do Homem Amarelo, entre 1980 e 1982. A dupla realizava shows regularmente na discoteca Aces, em St. Thomas, na Jamaica. E gravaram um álbum ao vivo lá. O primeiro álbum ao vivo de Dancy Hall, Life at Aces. Que foi suficientemente bem sucedido para os discos seguintes de estúdios, Bad Boy Skunkin', For Your Aces Only, ambos de 82. Entre outros álbuns que caracterizam a dupla, estava On Yellowman, Super Mix, e The Yellow, The Purple and The Ness. Este último, também com Purple Man e Sisternance. Com Yellowman se concentrando em material solo, Fathead passou a trabalhar com outros artistas. Sendo um sucesso em 1983, com It's Me. E colaborando com Bandman, Irly B, Johnny Ringle, Rankin Toyan. Yellowman e Fathead se reuniram em 1984, para o álbum Showdown Vol. 5, dividido entre a dupla e Purple Man. Já em 1983, Yellowman assina com a gravadora CBS Records. Entretanto, o álbum King Yellowman, com misturas muito variadas, não atinge o sucesso esperado em 1984. Então, Yellowman assina com a Sunshine Records, onde fica até 1986. Ainda em 86, foi diagnosticado que o câncer havia se espalhado para sua mandíbula. E dado pelos médicos, apenas 6 meses de vida. Yellowman foi submetido a uma cirurgia de mandíbula muito invasiva para remover um tumor maligno. Esta cirurgia desconfigurou permanentemente o rosto de Yellowman. Já que uma grande parte do lado esquerdo de sua mandíbula inferior, teve que ser removida para remover o tumor com sucesso. Ainda em 1986, ele assina com a gravadora Rasp Records. Neste ano, continuou sua carreira com letras ainda mais controversas, tentando recuperar seu sucesso frente ao surgimento de novos artistas de dancehall. No começo dos anos 90, é diagnosticado que o câncer de pele havia voltado. Depois de superar mais uma vez a doença, Yellowman decide voltar-se mais para a espiritualidade e assuntos sociais. Em 1997, passa a gravar pelo selo Artists Only. Mas continuou gravando para a Rasp Records, onde, em 1998, ele grava A Very Very Yellow Christmas. Com a Jamaica aos seus pés, o caminho natural para Yellow era tentar a sorte na América. Para variar, já que na estreia por um grande selo americano, ele arrasou, fazendo de King Yellowman, da EMI, um verdadeiro clássico. Esse disco, o único lançado no Brasil, tem participações memoráveis, como Africa Bambata, Bill Laszlo, além da sempre afiada Sagittarius Band. A Sagittarius Band era liderada pelo baixista Derek Burnett, que tem sido a força motriz por trás dos shows do Yellowman por anos. O fundador da Sagittarius Band, Derek Burnett, é muito conhecido por sua forma formidável de tocar o baixo. Esses veteranos da música reggae são músicos excepcionalmente talentosos e têm viajado internacionalmente com King Yellowman. Outros membros da banda são Colin Nelson, Desmond Geiner, Michael Irving, Philbert, Bad Ransin, Simeon Stewart e Wilmot Dowis. Yellowman colocou a Jamaica e o reggae novamente no mapa musical, abrindo caminho para a explosão do Dancehall. Sua produção nessa fase segue o padrão de qualidade característica e discos excelentes, como Mr. Yellowman, Galon 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 e Yellow Like Cheese. Os dois últimos, com a dupla Sly and Rob, que mantiveram o pique. A coletânea vinte super hits compila os sucessos desse período. Os problemas de saúde forçaram uma parada, mas Yellowman deu a volta por cima e retornou sua produção. Em Blueberry Hill, ele regravou o velho sucesso de Pats Domino, num de seus melhores discos. Na sequência, veio o inusitado Yellowman Sings the Blue, onde fica comprovada sua versatilidade. O repertório é de cover dos anos 50, e a Sagittarius Band, sempre competente, estava acompanhando. Enquanto a crítica torcia o nariz para suas letras, e a concorrência crescia com o inerente de novos astros, saía King of the Dancehall, totalmente digital, com os ritmos providenciados pela dupla Still and Clive. No disco Party, ele volta a ser acompanhado pela banda The Hoots Hats, que dá um show de vibração e energia. Por essa época, Yellowman esteve no Brasil em meio a uma de suas inúmeras turnês, Ragged on the Move, de 1993, onde seguiu sua velha receita. O disco Prayer, excelente álbum de 1994, pode ser considerado um de seus melhores trabalhos, e fez até os mais chatos críticos elogiarem o albino. Mesmo que sua popularidade na Jamaica não seja a mesma dos anos 80, Yellowman se mantém firme na galeria dos monstros sagrados do reggae. Em 2005, ele falou contra a violência no Montreal, Mildon. Ele disse, Agora não é o seu entretenimento ou ensino. Se você observar os artistas de hip-hop e dancehall de hoje, todos eles cantam sobre drogas, roupas, carros, casas. Quando não conseguem, eles começam a ficar violentos. Eu sei o que é a violência, e o que ela contém, e o que ela pode fazer. Estou feliz que as raízes estejam voltando. O estilo slackness, com o qual Yellowman é associado, às vezes tem letras homofóbicas. No entanto, no mesmo Montreal Mirror, ele falou contra. Todo mundo me escute. Eu não faço músicas contra gays. Não faço letras violentas contra gays. Se você não gosta de uma pessoa, ou não gosta de uma coisa, você não fala sobre isso. Você não sobe no palco e diz para matá-los, ou queimá-los. Porque todos têm o direito de viver. Em 2018, Yellowman foi anunciado que receberia a ordem de extinção, classe oficial do governo jamaicano. Ele é considerado um dos artistas mais influentes da Jamaica, que alcançou um sucesso comparável ao de Bob Marley na ilha, além de ser o primeiro ícone do dance hall. Viva Yellowman! A Boletimia! O estilokie é o primeiro ícone do as coisas do que fossem in share, não saiinguinamente toda o tempo com o arquivo! Todos! Todos, todas as através do próprio nome! Bom, o negócio! Amém. 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 Amém.